Olá, eu sou Moze Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos lá rapidamente eu dar a minha opinião em relação a este assunto, Ana Joyce. Rápido mesmo, rápido mesmo. Meu, agenda, 20, 21, 22, 28, 29, 5 shows. Pelo país todo. Há pessoas que inclusive já começaram, já tinham comprado bilhetes. Há pessoas que já estavam a comprar bilhetes, já compraram bilhetes. Meu, 5 shows. Eu nunca vi um artista que lançou um álbum, música moçambicana em Moçambique, fez uma digressão tão longa como esta. Eu sei que esta cantora tem um álbum. Portanto, esses shows que ela está a fazer, estão relacionados com as músicas que ela lançou. Eu nunca vi um artista aqui em Moçambique que lançou um álbum e fez uma digressão do gênero. 5 shows em províncias diferentes. Tendo em conta que ela já esteve cá. Maputo e mais uma profíncia. Portanto, seria um total de 7 shows. Eu não conheço um, sequer um cantor que fez uma digressão do gênero. Só para vocês perceberem... Só para vocês perceberem o quão a música moçambicana é te valorizada. Esta é a cantora angolana, mano. E quero dizer uma coisa. No mínimo, cachê de cada show desta cantora... No mínimo, estou a especular, mas estou sujeito a errar. No mínimo, cada show esta cantora não cobrou 500 mil. No mínimo, eu estou falando de mínimo. Esta cantora, por show, não cobrou 500 paus. Ou mais, limpinho, sem pagar imposto, sem nada. No mínimo, esta cantora não aceita. Não cobrou, não cobrou abaixo de 500 mil. No mínimo, morou. É muito dinheiro. É muito dinheiro. No mínimo, ela abaixo de 500 não cobrou. Ou é mais. Então, não é falta de dinheiro. Os promotores têm dinheiro. Só não apoiam a música moçambicana. Só não amam a pátria. Só não apoiam a música moçambicana. Não porque têm dinheiro. Porque não querem. Cinco shows. Só para maio. Cinco shows, meu. Só para maio. É uma pipa de massa que ela veio a carregar cá. Ontem, eu fiquei muito feliz, por acaso, quando vi esta publicação. que ela não viria mais aqui em Moçambique. Fiquei muito rápido, minha vida. Muito feliz, meu. Em saber que ela não viria mais aqui em Moçambique. Vamos lá. É o quê? Primeiro, porque os promotores, em algum momento, vão ficar no prejuízo. Ou já estão no prejuízo. Tem que começar a deviver dinheiro. Tem que começar a deviver o dinheiro das pessoas que compraram o bilhete. Não, isso é bom para vocês. Alguns já penhoraram aí os seus cargos. Foram aos agiotas para pagar espaço. É bom para vocês. Muito bom. Assim. É bom. Porque provavelmente alguns já pagaram espaço. Já tinham pago aparelhagem. Já tinham pago isto. Ou o quê? Porque tem que se preparar. Muito bom. São os gananciosos. É muito bom vocês ficaram no prejuízo. Não sabemos quais foram os motivos que fizeram. Mas obrigado, Ana Joyce, por não teres vindo. Thank you, L.S. o quê? Republicano? Obrigado. Mas isso tudo aí, é um moco de dinheiro. Não se entenderam. Qualquer coisa. Ou se burlaram. Não vão aprender vocês. Ainda não vos burlaram. Provavelmente isso é burla de dinheiro. Não sei.